Ciclo de palestra Sena Madureira Boa tarde a todos, mais uma vez é um prazer tê-los aqui na nossa quinta feliz, é a hora da gente se reencontrar é a hora da gente tomar mais uma pílula ou outra de conhecimento e hoje nós vamos ter oportunidade de conhecer um pouco mais daquele lado que a gente acaba não conhecendo do nosso exército brasileiro para mim é uma data muito feliz ter aqui a nossa palestrante que eu vou falar há pouco que eu conheço desde pequenininha eu sempre conto um caso, não sei se ela gosta muito, se lembra ela é meio elétrica quando nós nos reencontramos ela, capitão e eu, coronel da reserva já e ela foi falar comigo, não sabia se falava tio ou coronel agora ela está chamando tio de novo, você mistura tudo então isso para mim é muito gratificante vê-la aqui com sucesso com o nome já, de certo modo, firmado no universo até do exército vocês vão ver porquê e é um prazer para o clube militar tê-la aqui então nós vamos passar a nossa próxima palestra que é da paz à guerra as impressões de uma major do exército brasileiro no monitoramento do cessar fogo da missão política da ONU no Sudão só pelo título a gente já vê que é complicado, né e quem vai falar isso para a gente é a major Gabriela Rocha Bernardes ela tem por formação comunicação social com habilitação em jornalismo é mestre em humanidades e ciências militares pós-graduada em psicologia na comunicação pós-graduada em gestão da comunicação e marketing institucionais especialista em comunicação institucional pelo SEADEA do exército argentino e cursou a escola de formação complementar do exército em Salvador em 2005 quando ingressou no exército brasileiro a sua vivência nacional, apesar de ser major, já é grande tendo visto que ele serviu no CMO, comando militar do oeste, em Campo Grande no comando da primeira edição do exército em Rio de Janeiro comando do primeiro grupamento de engenharia em João Pessoa Centro de Comunicação Social do Exército em Brasília que é o Centro da Comunicação Social do Exército Comando Militar do Leste Centro de Estudo Pessoal e Forte Duque de Caxias que é o nosso CEP Comando Militar do Leste, novamente de 2021 a 2022 e foi a oficial de relatórios da UNITA UNITANS, no Sudão da onde ela está chegando a pouco Em resumo, há mais de 18 anos servem em sessões de comunicação social de diferentes organizações militares do exército brasileiro tendo atuado como repórter, produtora, editora de mídias, impressas e digitais gerente de mídias sociais, assessora de imprensa e ainda organizou e conduziu diversos eventos cívico-militares e recepções de delegações nacionais e estrangeiras Nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro 2016 foi a oficial de ligação no relacionamento com a mídia nacional e internacional na área de segurança e assuntos militares junto à diretoria executiva de comunicação do comitê organizador Foi coordenadora dos cursos de comunicação social do Centro de Estudo Pessoal do Exército e Forte do Caxias para a Militar das Forças Armadas e de Nações Amigas onde também atuou na inserção e elaboração de material das disciplinas de comunicação para diversas escolas militares Atuou junto à ONU como oficial de relatórios do Comitê Permanente do Cessar Fogo da missão integrada das Nações Unidas na Assembleia Desculpa, de assistência à transição no Sudão, a UNITANS Uma missão política especial criada em 2020 para apoiar a transição para o regime democrático no país sem o uso de tropas Entre as atribuições, o monitoramento do Cessar Fogo na região de Darfur, oeste do Sudão além do contingenciamento de potenciais situações de crise mediação e resolução de conflitos investigação de possíveis violações do Cessar Fogo e facilitação do acesso humanitário de outras agências Foi a única brasileira na missão e a Major Gabriela ainda acumulou a vaga de oficial de informações públicas atuando a divulgação do Comitê junto à sociedade civil colaborando com a implementação dos acordos de segurança desescalando potenciais situações de crise e apoiando o processo de paz Pertence hoje aos quadros do Comando Militar do Leste novamente Antes de eu passar a palavra a Gabriela só para lembrar até eu tenho que fazer no meu também eu peço o favor de desligarem ou colocarem em modo avião o celular e evitar conversas paralelas que podem ser suscitadas durante a palestra com os senhores a Major Gabriela Rocha Bernardes Permissão, general? Permissão aí aos mais antigos É um prazer estar aqui eu agradeço mais uma vez o convite de poder compartilhar essa experiência um pouco da minha experiência no Exército e ir representando o Exército também e o Brasil qual missão que eu fiz com muito orgulho e muita satisfação Vou compartilhar um pouco aqui o Coronel já fez a introdução o tio Coronel, né? já fez aqui a introdução eu estou no Exército Brasileiro já desde 2005 venho de uma família de militares eu sou ex-aluna do Colégio Militar aqui do Rio de Janeiro tenho já essa cor aí verde-oliva já no sangue há muito tempo me formei como jornalista e acabei ingressando para o Exército até o general Sérgio aqui eu não sei se ele lembra que foi ele que me falou que abriria concurso então para jornalistas na época não existia, né? era só para relações públicas e aí ele falou você é jornalista, vai abrir agora nossa, mas nem sabia o que era, né? caí de paraquedas e enfim, e deu certo, né? estou aqui até hoje com muito orgulho tive essa vivência nacional que o Coronel já falou também aqui para os senhores então foi uma experiência muito boa poder rodar o Brasil e conhecer muito aí do nosso país em particular acompanhando o trabalho do Exército então, literalmente, do Iapoque ao Chuí eu tive o prazer e a oportunidade de ir conhecer o trabalho do Exército em todas as nossas regiões o Brasil é um país imenso e o Exército Brasileiro está presente em todas as nossas áreas nas fronteiras enfim, internamente e fazendo um trabalho que poucas pessoas, eu acho, que hoje ainda conhecem a gente tem muito o que mostrar porque a gente faz muito pelo país e eu participei, então, de várias operações militares exercícios, tanto operações reais quanto exercícios, né? de treinamento muito o que se pergunta, né? do Exército, das Forças Armadas o que a gente faz? a gente treina a gente está sempre pronto e os senhores vão ver agora os senhores e as senhoras vão poder ver por quê? porque quando precisa a gente está sempre em condições de atuar então eu atuei, assim eu participei de várias dessas operações nesses meus quase 20 anos de carreira né? tive a oportunidade de, ao ATI fazer a cobertura das nossas tropas lá não fiquei no contingente eu fui e voltei por duas oportunidades e participei também dos Jogos Olímpicos que nos dá essa experiência aí um pouco de lidar com os agentes internacionais né? e de ganhar um pouquinho de experiência aí nessas relações né? além das nossas relações internas eu então iniciei a minha preparação não é uma uma atividade não era, né? uma atividade comum comum termos mulheres, né? militares do segmento feminino representando o exército da ONU mas por uma exigência inclusive tanto por uma mudança né? de comportamento da nossa sociedade como também por exigência da ONU a partir de uma agenda que foi instalada em 2000 na verdade ela tem 23 anos é a agenda paz mulher paz e segurança mulheres, paz e segurança a ONU determina os seus países membros que contribua com mulheres para as operações de paz né? são vários estudos recomendo aí se alguém tiver interesse de conhecer um pouquinho da história a Rebra Paz a rede brasileira de operações de paz tem dados tem os principais dados sobre as nossas participações e ali a gente pode ver onde o Brasil já esteve né? onde o Brasil está com representantes e eu iniciei então esse processo em 2018 tive a oportunidade de fazer o estágio preparatório de missão de paz do SECOPAB que é o nosso centro conjunto de operações de paz do Brasil que prepara militares para participar das operações em especial sob a égide da ONU mas também de outros organismos internacionais e fiz a oportunidade também de cursar o estágio de idiomas no hoje centro de idiomas do exército que era subordinado ao CEP hoje é uma unidade independente que prepara também a gente para vários idiomas nesse meio tempo eu não fui selecionada para nenhuma missão continuei ali em stand-by aguardando e fui estudar tive a oportunidade de fazer o mestrado que até então o CEP oferecia em humanidades e em ciências militares para poder entender um pouco mais da nossa da nossa formação como que nós militares somos formados como quais são as filosofias enfim os estudos que nos que regram o nosso comportamento né e as nossas ações e dois anos depois já já estava de volta no CML e aí três anos depois na verdade eu fui selecionada para essa missão do Sudão sendo que eu tive a oportunidade de fazer um curso específico que o CECOPAB também vendo a necessidade de preparar né esse pessoal humano para missões de paz em atendimento também as determinações da ONU mantendo o nosso país sempre atual né com as demandas internacionais e aí foi criado esse estágio aí preparatório específico para militares do segmento feminino que eu pude cursar por duas semanas lá no CECOPAB né que nos dá um trabalho uma preparação mais específica e no final do curso eu fui selecionada então para a UNITAMES isso já é dezembro de 2021 e acabei seguindo para a missão seis meses depois né o processo de desdobramento ele vai de acordo com a ONU de acordo com a missão e aí eu fui entender um pouco do que aconteceu comigo que foi a minha chegada na UNITAMES né a UNITAMES ela é uma missão de paz mas ela é uma missão que tem ela é de uma modalidade um pouquinho diferente ela é uma missão política e especial a vaga destinada ao Brasil nessa missão é dentro do Comitê Permanente de Cessar Fogo que em inglês é o Permanent Cessar Commit por isso que a gente chama de PCC não é uma sigla muito acostumada aqui no Brasil que a gente use mas eu trabalhei lá nesse ano fazendo monitoramento do Cessar Fogo na região de Darfur né o Sudão ele fica logo abaixo do Egito no norte da África e Darfur é uma grande região a região oeste do país que sempre buscou vamos dizer assim por autonomia muitos falam de independência mas na verdade eles queriam autonomia uma região bastante forte dentro do país que tem grandes milícias e grupos armados provenientes de lá e o nosso trabalho foi então monitorar o Cessar Fogo entre esses grupos armados a missão que é essa missão política ela foi instalada pela ONU em 2020 em junho de 2020 portanto a gente pode dizer que é uma missão nova recente e como eu falei ela não é uma missão de paz quer dizer ela é uma missão de paz mas a modalidade dela é de política especial então ela por exemplo não tem um contingente não é como foi no Haiti ou outras missões no Timor-Leste por exemplo em que o Brasil enviou tropas no efetivo por exemplo de uma missão de paz a gente fala em 10 mil 15 mil 18 mil integrantes a Unitames possuía cerca de agora diminuiu um pouco mas cerca de 250 integrantes então pouca gente e portanto o perfil dessa missão considerado um perfil baixo com a ideia de fazer o monitoramento e a gente entrou lá nessa fase de desmilitarização que é entrega das armas que é exatamente baixar um pouco desse perfil em especial obviamente das ações de violência bom a vaga então destinada ao Brasil eu cheguei lá o quartel general fica na ficava na capital Cartum mas o comitê de permanente cessar fogo PCC ele tem a sede em Darfur na verdade no norte de Darfur que é onde eu fiquei desdobrada lá nesse ano de missão nós possuímos cinco setores desdobrados nas outras áreas nas outras regiões de Darfur também o foco então sempre foi o que na transição política o nome da missão que é a missão integrada das Nações Unidas de assistência à transição no Sudão era para que era exatamente para apoiar a transição política o presidente saiu ele caiu em 2019 acusados de crimes de guerra e aí entrou uma junta de transição para conduzir as atividades no país essa junta em 2020 foi conduzida por militares e civis em 2021 os militares deram um golpe dentro dessa junta e foi exatamente quando o PCC o Comitê de Cessar Fogo foi instaurado mediante já a assinatura do Acordo de Paz que foi assinado em 2020 quando a ONU então chegou no país a ideia inicial ali era exatamente apoiar essa transição dos militares para o civil principalmente depois que os militares deram o golpe então havia um trabalho muito forte para que eles entregassem o país de volta aos civis e promover ações humanitárias um país como todos sabem muito carente não tem produções industriais enfim a África como um todo vive muito ainda das suas riquezas especialmente suas riquezas minerais então é preciso dar um apoio uma promoção desses direitos humanos num país tão carente e dentro do mandato implementar os acordos de segurança então eram previstos vários acordos de segurança ali que a gente tinha que monitorar entrega das armas integração entre grupos armados era mais ou menos esse tipo de atividade que nós fazíamos chama-se missão integrada uma modalidade que a ONU tem trazido esse linguajar de missão integrada que é para fazer um link um link em todas as áreas então a própria missão eu lá não usava farda a gente lá era como se fôssemos civis até para desmilitarizar enfim não confundir o nosso pessoal a nossa equipe com os militares tanto das forças armadas do Sudão quanto dos grupos armados e também para fazer um link um link entre todas as áreas fossem as áreas de por exemplo de proteção de civis de cuidado de crianças de menores todas as áreas da missão a ideia era que todas se falassem para que houvesse esse link que fizesse dessa uma missão integrada com uma missão pequena que eles falam de ter um grande impacto para você poder atingir essas ações humanitárias mas com um recurso baixo então é uma missão que obviamente comparativamente com outras missões da ONU é uma missão que tem um custo muito mais baixo que as grandes outras missões com grandes efetivos uma das considerações dentro da missão que é uma política mundial da ONU que é fazer a integração de gênero mais ainda falando de um país muçulmano em que culturalmente as mulheres tem muito menos espaço do que os homens a ideia da missão também era trazer esse lado de gênero para todos esses setores então havia mulheres presentes inclusive nacionais funcionárias nacionais sudanesas que trabalhavam em todos os setores ali e eu então trabalhei nesse comitê de cessar fogo que a gente dizia que era assim o braço vamos dizer o braço operacional da missão mas todos desarmados como eu falei ali baixo perfil mantendo essa desmilitarização para monitorar o acordo de paz então a gente tinha lá reuniões semanais para acompanhar o que cada tropa tinha que fazer o que cada grupo armado deveria fazer para cumprir todas as fases previstas do acordo de paz de Juba que era o que regia o nosso mandato e nós reportávamos então às vezes havia uma briga entre tropas de um grupo armado e outras enfim movimentações de tropa tudo o que acontecia no terreno a gente tinha que escrever então esse meu papel de oficial de relatórios era escrever colocar no papel e enviar isso para as comissões para os altos escalões que acompanhavam essa implementação do mandato de forma a buscar sempre o que? a mediação a integração entre essas tropas então a gente fazia reuniões para tentar fazer o acordo não, aquela turma do deixa disso vamos tentar fazer isso vamos entrar em acordo então é efetivamente uma missão por isso que eu continuo falando que é uma missão de paz mas com essa modalidade aí um pouquinho específica vou falar então agora da minha experiência no terreno que foi lá no norte de Darfur na cidade de Alfácher onde ficava a sede do comitê de cessar fogo e nós tínhamos então cinco setores nós lá era o norte de Darfur então o setor norte ficava com a gente e tínhamos ainda sul, leste, oeste e central com integrantes mas como eu falei uma missão pequena tínhamos até o momento 44 integrantes em todo o comitê de cessar fogo comigo ali na sede em Darfur em Alfácher éramos menos de 20 pessoas e os demais estavam espalhados nesses setores aí que eu já mencionei a gente estava agora numa fase de aumentar o time de receber outros integrantes para começarmos a efetivamente ir para o terreno porque o nosso monitoramento ainda era muito dentro do escritório em reuniões controladas até por a missão de ser desarmada a gente era um ambiente que tinha que ser altamente controlado bom as reuniões de monitoração envolviam as forças armadas do Sudão e os grupos armados signatários do Acordo de Paz eram cinco inclusive o principal que hoje a gente vê que é o principal grupo paramilitar que entrou em combate com as forças armadas do Sudão esses cinco signatários e a gente então como eu falei reportava e desescalava potenciais situações de crise também promovimos investigação então quando um grupo armado ia lá reclamar denunciar fazer alguma queixa a gente anotava aquilo lá e a gente providenciava e acompanhava as investigações acerca daquele caso eu saí de lá nós estávamos com quatro casos em andamento bom além de tentar resolver essas crises a gente fazia também o apoio às agências humanitárias então a gente pensa na ONU mas assim eu estava na UNITAMIS no comitê de cessar fogo da UNITAMIS mas na região e em todo o Sudão existem várias agências da ONU então o nosso trabalho também era facilitar o acesso dessas agências humanitárias e nós do comitê de cessar fogo até pelo efetivo como eu mostrei aqui para os senhores e senhoras que é um efetivo muito pequeno nós não fazíamos nós não tínhamos nem meios suficientes para poder fazer proteção de civis isso ficava a cargo da UNITAMIS lá na capital nos seus escritórios regionais haviam representantes de proteção de civis mas nós especificamente do comitê de cessar fogo não fazíamos essa tarefa era basicamente tarefa de mediação e de integração entre esses grupos armados então nossa rotina era mais ou menos essa ao lado ali representantes das forças armadas e de segurança do Sudão do lado de cá aqui no caso era uma delegação estrangeira a gente recebia muitas delegações estrangeiras porque eles iam muitos doadores a gente pode pensar nos cinco grandes países então grandes doadores da ONU e para os trabalhos lá então eles doavam dinheiro mas eles também iam lá verificar o que está acontecendo estão sendo implementados vocês estão efetivamente colocando em prática o mandato então eles iam lá acompanhar então o nosso trabalho também era receber essas delegações e fazer a integração e a reunião entre os grupos então era uma reunião também de cobrança olha está atrasado esse processo vocês já deveriam ter estabelecido as áreas para assentamento de tropa isso tudo fazia parte também do nosso trabalho e a gente foi para lá nessa modalidade de operação de paz trabalhar na construção da paz mas vivíamos uma realidade como eu já comentei aqui muito controlada por questões de segurança eu cheguei lá fiquei fardada eu fui para a missão achando que era uma missão de paz mas não sabia o cunho exato da Unitames e na capital eu passei as duas semanas de treinamento inicial fardada e as pessoas me olhavam assim mas você é do exército e tal é, não vim para a missão de paz aí tudo mas acho que não é farda bom e aí quando eu peguei o avião da ONU para deslocar para a minha cidade em Ofaster a gente saia da capital só tinham dois voos semanais da ONU para lá a gente tinha essa dependência essa dificuldade logística de chegar em Darfur e chegando lá o presidente do comitê olhou para mim e falou olha, primeira coisa é trocar o uniforme aqui todo mundo anda civil não anda sozinho especialmente mulher mas ninguém anda sozinho todo mundo anda aqui no mínimo três pessoas não anda com os carros com as caminhonetes anda todo mundo em van a gente vai estar sempre junto mas para garantir a segurança é todo mundo andando em grupo e é trabalho casa, casa, trabalho de vez em quando a gente conseguia fazer uma caminhada no final do expediente quatro, cinco da tarde quando reunia no mínimo três a gente conseguia dar umas voltas ali em torno da nossa área do escritório das nossas residências que eram civis porque o Sudão nós tivemos vários brasileiros militares brasileiros já no Sudão que teve uma missão de paz muito grande a Unamid que ficou lá até 2019 se não me engano e ficou por dez anos no Sudão e tinha uma base militar então eu fui para lá imaginando que a gente ficaria na base que a gente utilizaria aquela estrutura anterior mas seis meses antes de eu chegar a base foi destruída foi saqueada então não havia nem esse suporte então a gente foi morar na cidade então tinha o escritório do regional da missão e nós nossos containers a gente trabalhava nos containers no jardim junto do escritório e as nossas residências eram próximas de todos ali com algumas exigências da ONU de morar no mínimo três pessoas as casas tinham que oferecer barras de ferro portas de ferro enfim para garantir aí a segurança e como a gente também fazia essa mediação entre as tropas e os grupos armados a gente também tinha um pouco dessa vamos dizer parceria dessa convivência com eles para garantir um pouco mais a nossa segurança ali a gente como eu falei a gente só andava de van estávamos até em 20 integrantes do comitê de cessar fogo no universo de 44 no total do comitê e cerca de 30 integrantes do escritório da missão lá em Alfaixer essas residências então eram compartilhadas é como se fosse um pequeno condomínio de casas que a gente entra assim na porta principal e tem as kitnets então cada um tinha a sua privacidade de um quarto um banheiro uma cozinha mas um do lado do outro naquele mesmo espaço compartilhado pagávamos do nosso bolso a ONU reembolsava a segurança a nossa insegurança desarmada mas tinha lá uma pressão presença de uma empresa de segurança lá do local e também reembolsavam o combustível do gerador a gente vinha com muito problema a cidade é muito carente é um areal né a cidade e faltava luz diversas vezes enfim uma das exigências para ter um controle da nossa segurança dar o mínimo de conforto para nós que a ONU sempre procurou ter esse cuidado era providenciar sempre todas as casas tinham que ter gerador era obrigatório para a gente poder ter essa facilidade que a gente depois percebeu que era mais do que necessário não era nem conforto era necessidade mesmo né e eu por estar desdobrada no terreno eu fui como staff officer é o título que a gente leva mas por estar no terreno eu tinha os direitos lá de observador militar a gente passou a conviver ali né como eu comentei poucas pessoas né diferente de uma missão de paz em que se tem uma base se tem uma convivência né e se tem um universo de pessoas muito maiores o nosso ali era muito confinado muito pequeno né o pessoal às vezes brincou falou que era uma espécie de big brother ali eu acho até que é menos eu não sei como é que é mas é menos com uma multiculturalidade né então só ali dos nossos 20 integrantes eu consegui contar 14 nacionalidades né e vivendo de acordo com o que o país oferecia a cidade oferecia né e compartilhando aí né os hábitos alimentares enfim a cultura com todos esses países aí muitos ali na missão na UNITAMIS no geral muitos são oriundos da África do Oriente Médio e da Ásia era a maioria dos países que faziam parte da missão do Comitê de Cessar Fogo só tinha daqui do continente americano eu e uma oficial do Peru uma tenente coronel da Marinha do Peru então a gente precisou se adaptar né acho que o primeiro requisito para participar de uma missão dessa é a adaptabilidade e aí a gente volta na introdução ali né da minha formação militar aquilo já vem de trás né não é de uma hora para outra que a gente adquire então a gente vem sempre experimentando essa adaptabilidade aí para poder exercer sempre que necessário e claro né é o exercício da paciência por estar num lugar de difícil acesso com dificuldades de comunicação é de tinha TV lá uma TV a cabo que tinha vários canais em árabe e em inglês mesmo conseguia pegar três canais de era a BBC a France 24 e a a Jazeera né com pelo menos notícias internacionais quando tinha luz né e a nossa cidade não tinha atendimento médico em caso de necessidade a gente tinha que ir para a capital para ser atendido lá e com tudo isso aí a resiliência né a natural falta de conforto e de calor eu gosto de falar essa palestra principalmente no Secopab né e para o pessoal que está em treinamento porque a gente já reclama a gente chega a gente sofre todo mundo né academia militar do começo todo mundo vai ah sofrimento fui para o campo vivi isso vivi aquilo para quem vai para a missão é necessário né se a gente não passar por isso no treinamento a gente não vence a batalha né então treinamento difícil combate fácil né então foi isso que eu experimentei eu saí daqui eu falo muito no nome do Secopab é com muito orgulho de ter ido para lá ter participado de alguns cursos né porque eles realmente preparam a gente para todas essas necessidades né e ali foi um pouco além da curva né porque era não só o horário de trabalho mas era também o horário que seria o horário de lazer que a gente não tinha né de confinamento mesmo né de ter que lidar com com o que se apresentou para a gente naquele momento no terreno é o famoso é o que tinha e vamos embora então aqui é um isso é uma das feiras uma das feirinhas da cidade onde a gente fazia a compra o nosso mercado né então tinha que se adaptar com o que tinha nunca mais reclamei de comida né minha mãe está aqui não reclamo mais não né mãe então rapidamente o que tem para comer eu nem pergunto mais eu só falo está ótimo né aqui era a minha residência aqui para trás era a minha casa então aqui tinha outra porta né então é tudo junto mas a gente tinha um espaçozinho mínimo ali de 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 privacidade né eu depois que a gente parou de caminhar e aí eu ganhei uma bola de presente eu jogava batia uma bola lá com segurança esse é um dos seguranças da casa né e aqui era a nossa é a gente estava acostumado a gente andava diariamente entre as tropas armadas ou as tropas dos grupos armados né das antigas milícias isso daqui era a realidade para a gente todos os dias lá então a gente vai se acostumando né adaptabilidade faz parte aqui eu eu acabei precisando de de atendimento médico né o que também foi um grande ensinamento parei de fumar então tive uma infecção pulmonar precisei de atendimento então esse era o tipo de atendimento que a gente tinha lá então ninguém ninguém gosta de ir para o hospital né nem quando o hospital é bonito né tem ar-condicionado sob essas condições então é bom né toma um choque de realidade fala né vamos parar de fumar e convivência convivência com a cultura essa foi minha primeira casa na verdade né era a gente a cultura né a cultura é uma das coisas que chama muita atenção eu cheguei eu cheguei para morar na casa e tinha esse companheiro aqui né aí eu fui fazendo amizade porque eu gosto de bicho e tal e depois eu descobri num feriado que ele tinha sido morto que era parte da cultura você mata os animais para você principalmente cabras enfim para você pegar a carne e doar por mais pobres né é uma das uma das questões da cultura muçulmana muito interessante né descobri aprendi muita coisa lá e eles têm né assim as culturas religiosas eu percebi que elas têm a base muito similares então assim é de doar né de você quem tem ter a oportunidade de dar aos pobres então era uma forma que eles tinham de alimentar os mais carentes né eu só não sabia disso quando eu cheguei e isso foi uma atividade foi o dia da ONU né a ONU tem um dia no dia 29 de outubro se não me engano e aqui é o pessoal que trabalha comigo essa é uma policial do Maui a Elisabeth trabalhava comigo lá e aqui todo mundo esse foi um dia que foi todo mundo com uma roupa típica do país eu estava com um vestido azul uma coisa amarela enfim né é impressionante como todo mundo gosta do Brasil isso é outro outro grande crescimento e aqui é em frente na minha porta de casa segurança também tinha uma pia lá porque é por hábito eles se lavarem né antes das cinco rezas eles rezam cinco vezes por dia então a gente está trabalhando e as reuniões vamos marcar a reunião pode ser agora não pode não pode ser no horário da reza então a gente vai né a gente aprende isso mas na realidade é diferente então não vamos agora já está tempo não não dá tempo tem a hora da reza ok né então a gente aprende né a dar o time necessário às outras culturas né e aprende muito com elas e aí era isso que a gente tinha que ver tinha que estar feliz tinha que estar sorrindo se não pra que que foi né então como uma missão eu estou trazendo esses elementos todos aqui porque como eu falei de um contingente em que a gente tem muita similaridade com o trabalho que a gente realiza aqui no Brasil por exemplo né que a gente tem os militares aqui sabe primeira sessão segunda sessão terceira operações inteligência e tal a gente tem isso numa grande missão de paz né com um grande contingente nessa missão política especial não tem esse tipo de estrutura né então é uma missão que realmente a gente não vai pro terreno eu comentei ali que as equipes de campo estavam pra chegar então eu não fiz patrulha como eu imaginei fui pra lá levei 30 quilos de equipamento cautelado que tava previsto não fiz uma patrulha né a gente vai descobrindo lá então a missão política especial ela trabalha muito mais né mandatos legislações né e a gente tem que trabalhar essas nossas expectativas com o que a gente vê então é efetivamente uma missão política a gente tá lá pra fazer um trânsito entre as tropas político né mediar negociar era isso a nossa realidade então trabalhando aí essas expectativas né com a realidade eu descobri na prática que mais do que nunca relacionamento interpessoal ele é fundamental né pra gente poder conviver transitar né nesses diferentes ambientes é fazendo o que procurando entender respeitar os interesses né cada nação que tá ali tem os seus seus interesses e cada grupo que tá lá também tem os seus interesses então cabia a nós respeitarmos né e sabermos lidar com essas diferenças né gerindo essa informação que é muito difícil começar pelo idioma né eles são o Sudão é uma colônia britânica mas assim pouco se fala inglês até as pessoas elas se esforçam né as escolas públicas mesmo eles tentam dar um mínimo de inglês isso é muito interessante né que a gente vê como que a educação é necessária e língua estrangeira mais ainda mas no geral a gente tinha que ter os tradutores pro árabe conosco porque a língua era outro 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 entrave né outra outra dificuldade pra gente poder exercer o trabalho lá dentro como uma missão política dentro desse cenário que eu já desenhei né de instabilidade de falta de um governo democrático né o papel da missão ele era limitado né ele tava aguardando então assim as instituições públicas funcionavam mais ou menos né o banco a gente chegou lá teve que abrir conta do banco do Sudão porque o Sudão tá fora do sistema financeiro então não tinha por exemplo como receber salário nada então a gente abria lá a ONU transferia um dinheiro pra lá era tudo muito muito moroso mas funcionava né assim eu cheguei aí na universidade tem universidades lá em alfáxer mesmo tinha inclusive um departamento de pais eu tive reunião com os representantes lá pra gente poder levar fazer levar a missão pra dentro da universidade mostrar pros adolescentes mostrar pros jovens o que a gente tava fazendo lá e tentar integrá-los né a esse processo um processo como esse ele não pode ser imposto ele tem que ser efetivamente negociado e então nós seguíamos o mandato o mandato ele era limitado né e visava o que? muito a implementação daqueles acordos de segurança então como eu falei integração entre as tropas qual era a ideia ali? a ideia era pegar as tropas dos grupos armados do Sudão e integrá-los às forças armadas do Sudão era transformar nesse nomezinho aqui que é Joint Security Keeping Forces era uma força uma junta né total com todas as forças armadas com as forças os grupos armados do Sudão era transformá-los todos numa grande num grande exército numa grande força armada do país então eles iam fazer treinamento entre eles eu estou vendo a cara do senhor aqui é complicado muito complicado né pegar e juntar enfim essas tropas e botá-las para trabalhar juntos em integração isso aconteceu demorou foi lento foi uma parte o efetivo previsto eram de 12 mil combatentes vamos dizer combatentes e a gente já estava chegando ali já tinham pelo menos 2 mil formados formando essa força de segurança então e a gente tinha que monitorar acompanhar enfim ver se isso estava saindo do papel né e aí a fase seguinte era entrar nessa fase de desmitalização de recolhimento das armas né para se catalogar aquilo foi aí que também que o entrave começou a morosidade foi aumentando nesse momento então a gente não chegou nem a entrar nessa fase de DDR que a gente chama né mas estávamos ali tentando fazer o que essas comissões havia inclusive comissão de mídia eles tinham preocupação de fazer uma joint military military media committee um comitê militar de mídia para se divulgar né o que se estava fazendo internamente ali no país e isso tudo era reunião reunião né para a gente poder fazer esses acordos e como eu falei a recepção dos integrantes de representantes internacionais nós tínhamos ali então eu recebi um embaixador americano que tinha voltado ao Sudão depois de 25 anos não havia embaixador no Sudão ele voltou ano passado né foi evacuado junto com todo mundo mas assim a gente tinha lá americanos britânicos chineses franceses russos né então assim toda essa presença internacional né desses grandes países a gente via lá dentro do Sudão e como eu comentei aqui havia já uma morosidade na implementação desses acordos né então missão política era negociar era ter representante era ter oficial de ligação era ter gente tentando pressionar para que isso andasse né mas muitos atores internacionais e muitos interesses envolvidos havia ali um depósito uma entrega de recursos financeiros né esses próprios países faziam doações financeiras mas o dinheiro não entrava né o dinheiro não circulava se não houvesse a contrapartida não então montaram a área de treinamento da tropa não não montaram então o dinheiro não vai chegar então era um toma lá da cá que também a gente via então demorava a saída do visto a nossa as equipes de campo não chegavam porque os vistos não eram concedidos pelo governo do Sudão então era realmente muito geopolítico ali que a gente todo o tempo tinha que ter paciência calma tranquilidade para aguardar para negociar para conversar e para tentar entender né a questão da segurança eu já comentei né das nossas restrições do nosso confinamento né e na lentidão de todo esse processo algumas coisas foram caminhando né alguns acordos foram sendo feitos em dezembro eles assinaram o primeiro acordo inicial para a passagem do governo né dos militares para os civis dia 5 de dezembro se não me falha a memória eles assinaram esse primeiro acordo inicial e depois em abril eles deveriam assinar novamente a passagem oficial então nesse meio do caminho a gente já acompanhou a amorosidade né uma lentidão enfim uma escalada da violência a gente reportava diariamente né as violações de segurança porque a gente estava lá para verificar se aquilo era ou não quebra de de cessar fogo até então só havia questões de segurança internas no país como infelizmente a gente tem aqui roubos enfim estupros sequestros esse tipo de violência que existe então até então não havia quebra de cessar fogo porque eram questões de segurança internas no país e aí em abril chega o ramadã feriado né de praticamente 30 dias aí muçulmano em que eles jejuam ao longo do dia e é um jejuar é pesado assim não eles não podem beber nem água né aí eu estou falando no meio do deserto do saara eu tentei fazer ali no primeiro dia acompanhar eu às vezes fico sem comer e tal é difícil demais não beber não beber água é extremamente é desgastante é muito difícil e eles passam 30 dias fazendo isso então a gente vem acompanhando a amorosidade e obviamente com o ramadã tudo ficou mais moroso né então o horário de trabalho muda a gente chega mais cedo sai um pouco mais cedo porque eles têm o horário da reza aí tem o horário que eles podem passar a se alimentar que é depois do pôr do sol então a gente veio acompanhando e veio vendo mas achando que ia passar o ramadã né enfim acompanhando politicamente a situação mas aconteceu o que ninguém previa né no meio do ramadã no dia 15 de abril então a missão que era de paz testemunhou é por favor isso aí eu tô tentando gravar um vídeo a pedido do Seconsex e foram é 13 dias de conflito entre essas forças armadas aí e os grupos paramilitares o que que aconteceu eu não sei se deu pra ouvir se deu pra escutar se tocar de novo eu acho que vai aumentar o som aqui é a casa em frente ao nosso escritório nosso escritório também ficou totalmente alvejado a casa do lado isso daqui o pessoal de artilharia pode me ajudar aí mas não sei se falaram em RPG em alguma coisa de lançamento de uma granada porque eles eram muito bem muito bem armados e municiados a gente via como eu mostrei inicialmente aquela foto eles estavam sempre armados mas assim a impressão que dava era um armamento velho um armamento pouco utilizado mas a gente viu na prática que eles estavam realmente preparados né é a casa com teto de zinco pra se abrigar era na banheira quando havia necessidade e aí da paz ali né a gente acabou testemunhando então a inclusão desse conflito e foi realmente surpreendente porque ninguém imaginava né os próprios americanos levaram sete dias pra evacuar pra sair de lá foi a primeira tropa que saiu em sete dias e então assim ninguém imaginou a escalada da violência naquele tamanho né o tipo de armamento e de confronto entre eles então o primeiro dia foram dez horas de conflito eu contei no relógio assim tiroteio pesado sem descanso nesses primeiros dias ali eles não paravam nem pra rezar né às vezes dava pra ouvir a chama né que eles tem os alto-falantes lá que eles chamam pra reza pras mesquitas mas nos primeiros dias a gente não escutava depois de uns dias é que voltou e aí eles começaram aos poucos a acalmar esse bombardeio então aconteceu que as forças armadas do Sudão foram surpreendidas com os bombardeios desse primeiro desse maior grupo paramilitar o RSF Rapid Support Forces que era na verdade a gente tinha o presidente da junta de transição era o comandante das forças armadas do Sudão que conduzia o país com o vice-presidente que era o comandante dessa principal desse principal grupo armado que era um dos que a gente negociava que a gente trabalhava ali na mesa de negociações agora uns dois eu acho grupos armados já saíram da neutralidade os outros permaneceram mas as forças armadas e esse grupo paramilitar ou seja o presidente do país e o vice-presidente do país entraram em confronto direto claro eles não queriam entregar o governo para os civis e passaram a fazer essa disputa de poder entre eles ocasionando o que a gente vê hoje uma guerra civil que enfim financiada aí por vários elementos e aí entra todo um lado político eu já saí da missão já não tenho elementos para testemunhar mas o que ficou para nós ali foi cancelar no momento parou isso foi um sábado a gente foi informado não sair de casa eu estava terminando de enviar o relatório diário que a gente fazia um relatório diário então eu recebia as informações dos nossos setores produzia consolidava e mandava para frente aí naquele dia foi avisar não sair de casa eu ainda estava em casa eu ia para o mercado eu acho era um sábado eu acho que eu ia fazer compras ali no mercadinho e em casa fiquei e aí deu meia hora começou o tiroteio e só foi parar isso eram nove e meia da noite só foi parar acho que onze da noite dez da noite aí acalmou até três horas da manhã e depois recomeçou e assim foram os primeiros dias essa primeira semana foi de muito confronto e foi pior ainda na capital porque aí a capital teve bombardeio aéreo o próprio governo do Sudão determinou o bombardeio aéreo na cidade então foi muito triste de ver essa situação nós então ficamos todos confinados convivendo então debaixo de um conflito acompanhando quando havia internet quando havia sinal e quando havia luz para carregar isso tudo o que estava acontecendo então o nosso trabalho foi ficar em casa monitorando o que dava com os elementos e com os contatos que a gente tinha então a primeira coisa e aí foi para mim um grande ensinamento uma grande experiência de gestão de crise que é a gente saber como lidar nesse momento num momento em que para tudo nada mais funciona a gente não pode sair de casa você fica trancado e é isso a primeira fato é a gente se situar saber o que está acontecendo e assim as informações elas vinham muito dúbias a gente a gente foi embora de lá sem saber quem estava efetivamente controlando dentro do aeroporto a gente sabia que era o governo do Sudão até porque eles tinham que dar o visto de saída mas ao entorno do aeroporto a gente já não sabia quais eram as tropas que estavam lá fora então assim a gente sabia confronto entre as forças armadas do Sudão e o principal grupo armado então a gente sabia ok presidente vice-presidente em guerra e só como estava o andamento foi muito difícil de monitorar e a gente tinha que lidar com essa dificuldade de informação trabalhar com o que a gente tinha a questão de segurança a missão como eu comentei era uma missão desarmada então a gente não possuía armamento então um dos quesitos é ficar todo mundo junto era o que tinha para fazer e coberto e abrigado então não era para circular não era para sair para manter mesmo a posição vamos manter a posição trabalhar essa gestão da informação então assim ali a gente viu a nossa informação maior vinha muito para o WhatsApp segurança de informação nenhuma que a gente sabe então tentar levantar o que quem como onde quando porque foi uma árdua tarefa no meio desse conflito todo e a gente quando recebia informação tinha que pensar duas vezes antes de retransmitir para tentar bater os dados para tentar ver se aquilo realmente funcionava foi muito difícil também a gente ter essa rotina de informes não havia um canal assim o e-mail a ONU procurou estar sempre em contato com a gente mas efetivamente era por e-mail para todos os integrantes da missão então esses 250 recebiam as mesmas informações então às vezes o que acontecia na capital não era a realidade da gente mas foi o que eles apresentaram ali durante o período de crise e grupos foram sendo formados dentro das cidades com as agências envolvidas para que todo mundo tivesse contato efetivamente saber quem está onde enfim qual é a situação de todo mundo várias agências como eu falei a gente pensa em ONU uma grande estrutura mas tem várias agências que trabalhavam lá e era um momento em que todo mundo quer tirar o seu pessoal de lá todo chefe comandante enfim diretor de empresa quer tirar a sua equipe de lá então isso foi outro cenário a avaliar para manter uma calma calma todo mundo vai sair vamos ver prioridade acabou sendo regional ali então capital que estava sob ataque aéreo e assim sucessivamente dentro dos meios disponíveis então por não ser uma missão com um cunho de contingente a gente não tinha por exemplo equipamentos equipamentos de comunicação as caminhonetes a gente não tinha acesso a elas por conta de segurança elas dois meses antes de eu chegar dois policiais da unidade lá do nosso escritório foram assaltadas e as caminhonetes foram roubadas porque eles vendem na fronteira dá dinheiro então era proibido o uso das caminhonetes para minimizar a insegurança então naquele momento a gente não tinha os carros à nossa disposição só tinham as vans para todo mundo não tinha equipamentos de telecomunicações então a gente precisava analisar os meios que a gente estava então era aquele momento de gerenciar mesmo o que a gente tem como é que a gente vai agir e obviamente passou todo mundo a conviver intrinsecamente porque ninguém saía de casa os primeiros três dias ninguém botou a cara nem para dentro do próprio condomínio como eu mostrei ali a foto com segurança ninguém abriu a porta nos primeiros três dias porque o tiroteio era tanto que o risco de sair enfim uma bala perdida aquela famosa frase a gente a orientação era não sai depois quando foi acalmando a gente passou a se encontrar ali para fazer reuniões para fazer esse monitoramento às vezes o presidente do comitê passava nas casas também para reunir ali ver como é que estava todo mundo e a gente passou então a viver esse confinamento inclusive um confinamento que eu brinco é um confinamento digital grupos de whatsapp foram criados com todos que estavam naquela região por exemplo de várias agências com vários backgrounds com pessoas de várias nacionalidades todo mundo compartilhando aquele espaço mesmo que digital e às vezes causa pânico às vezes alguém vinha com uma informação que não era uma informação verídica e assim algumas pessoas para lidar em uma situação de crise as pessoas reagem de forma diferente então isso foi mais um dado do problema que a gente teve que gerir e aí eu brinco que a mediação ela deixou de ser para fora com os grupos armados e passou a ser interna calma vamos achar uma solução está todo mundo junto ninguém vai ficar para trás então precisou também fazer parte do nosso trabalho aí no meu caso ali nesses 13 dias o meu setor foi o último a sair do Sudão comentei aqui os americanos os franceses os americanos foram os primeiros logo em seguida os franceses e as agências da ONU da capital em seguida aí já foram oito, nove dias décimo, primeiro dia ali os nossos setores sul leste, oeste central eles se juntaram perto das fronteiras e atravessaram as fronteiras saíram pela fronteira do Sudão do Sul e saíram pela fronteira do Chade por terra nós estávamos no meio do deserto do Saara a mais de mil quilômetros de distância na areia então sem os equipamentos sem viaturas adequadas sem combustível para longas distâncias então não havia condições de a gente fazer por terra então a gente precisou ficar aguardando uma negociação aérea era a maior solução e aí isso é uma decisão também política obviamente para ver qual era a tropa que sairia enfim quem paga essa conta também é um risco para esse tipo de operação que foi muito bem conduzida aliás muito bem levada a gente recebeu um informe de sair de lá com 15 quilos o procedimento da ONU eles mandam um e-mail e explicam o que você deveria colocar dentro da mala o que você pode carregar mala de mão 15 quilos mais uma mochila todo mundo preparando deixa tudo para trás mas isso aqui eu levo e tal e aí chega na hora já de 90 pessoas no aeroporto já eram 115 porque aí alguém que tem um passaporte que é um passaporte internacional porque é parente enfim e aí crianças chegaram todos lá no aeroporto então a gente foi evacuou a noite no escuro o aeroporto não tinha iluminação então por isso que foram também aeronaves militares francesas fizeram um excelente trabalho tinha que garantir também era outra negociação não é ir lá buscar o avião e ir embora tinha todo um processo tinha que esperar não adiantava ficar nervosa achando que quando é que eu ia voltar quando é que eu ia voltar eu dizia calma calma está tudo certo está sendo feito porque tem que ser feito da melhor forma possível isso é mais um dado do problema não adianta sair a gente tem que sair da melhor maneira possível então tinha que negociar olha vai ter um cessar-fogo temporário essas aeronaves precisam cruzar o espaço aéreo como é que fica então isso tudo demanda tempo e aí as aeronaves chegaram lá levaram 115 pessoas fomos todos juntos numa aeronave A400 eu não conhecia parece os militares aqui um C-130 aquele o Hércules só que eu falei nossa parece o pai a mãe do Hércules porque era gigante a aeronave muito grande eu vou mostrar aqui para os senhores enorme francês francês e no final eles conduziram essa evacuação então a gente assim que as forças armadas do Sudão carimbaram o nosso passaporte dentro do aeroporto pegam eles retém retiraram o passaporte você fica sem passaporte aí eles depois de alguns vários minutos eles trouxeram e aí está autorizado então é meio que a gente sai do espaço do Sudão e aí passa pela revista dos franceses são os donos da aeronave e aí já foi falado 10 quilos para cada um e olha lá então teve muita gente que saiu nem mochila era pegar o que tinha dentro da bolsa e levar na mão aí eu falo que eu saí eu era a única a única pessoa com colete e capacete de lá eu era o militar que estava mais preparado eu digo pelo menos em termos de equipamento de procedimento que a gente preconiza para esse tipo de atividade porque eu saí muito bem preparada do Brasil então eu estava de colete e capacete consegui levar minha mochilinha e uma malinha de mão porque eles viram também cheguei lá então assim as forças me identificaram claro passaporte diplomático do Brasil mas me identificaram e tal mas muitos outros saíram o pessoal enfim árabe saiu com nada saiu tirava e saía na mão né então mais um dado do problema na hora negocia as pessoas ficam nervosas começam a abrir malas jogar coisa para fora você vai lá tenta ajudar calma calma vai né então isso tudo aconteceu até o momento final mas eu considero que foi efetivamente uma operação de sucesso né onde a gente aprende muito né desde avaliar o nosso treinamento para ver o que precisa melhorar o que deu certo o que não deu né e fora essas experiências todas que a gente carrega e traz para cá para preparar os próximos essa aeronave militares do sudão eles entraram ficaram lá isso aqui é trapas francesas eu gosto de fazer propaganda comunicação social lá presente operação real né francesa também havia militares do segmento masculino e feminino né até por conta de revista todos nós fomos revistados claro a gente estava entrando num espaço solo francês né então uma aeronave não podia correr riscos também então o controle de quem está de quem não está lá dentro que nesse momento pode alguém tentar né esfiltrar sair por ali então foi outra operação também intensa e muito bem conduzida pode passar por favor e eles depois divulgaram isso foram as tropas francesas que produziram da nossa evacuação que foi no dia 27 de abril foram 13 dias que eu falei ali depois do início aqui ó tinha um avião C-130 que levou as tropas os primeiros a tocarem no solo depois chegaram as aeronaves grandes mas nós mesmos saímos todos juntos nessa da ilha eu tô aqui assim por aqui de azul chapéuzinho azul do Brasil isso já é chegada no Chad quando a gente desembarcou a gente foi evacuada para o Chad onde eles tem a tropa as tropas francesas tem uma base no Chad aqui eu saí ali ó eu saí ali na frente tiveram cuidado de fazer um vídeo não mostrar os rostos porque efetivamente as pessoas foram refugiadas ali pode passar por favor aqui essa foi a saída a saída de casa também há um protocolo para a gente sair então a gente sai se reúne no escritório se reúne todo mundo e vai para o aeroporto aí no caminho para o aeroporto vários checkpoints enfim vários a gente tinha que passar pelas tropas eles estavam vendo quem era quem não era para deixar passar aqui dentro da aeronave a aeronave realmente muito, muito grande aqui sou eu e aí a condução deles eles determinam e eles determinaram mulheres e crianças primeiro então as crianças foram entrando aqui na frente sentando na lateral as mulheres terminaram essa lateral aqui todos os homens vieram sentados aqui e saiu todo mundo todo mundo junto já me perguntaram várias vezes você voltaria? voltaria minha mãe está aqui vai reclamar de novo voltaria porque eu acho que assim a gente treina e eu não falo só fui para a missão eu fui selecionada para a missão mas eu poderia não ter sido mas a gente precisa de tudo isso para a gente conduzir os nossos trabalhos para a gente fazer o que as forças armadas precisam que a gente faça então isso faz parte do meu trabalho eu aprendi muito e aí claro vem todo um lado uma bagagem não só profissional que a gente aprende mas também a bagagem pessoal do que a gente vê e do que a gente traz para cá como é que a gente trabalha isso tudo que a gente aprendeu eu estou tentando colocar isso ainda no papel estudar tudo o que eu vi pesquisar para ver de que forma a gente pode transformar isso em algum protocolo de treinamento alguma condução de eventos ou de atividades até para futuras participações do Brasil em missões políticas especiais que ainda é pouco hoje eram três atualmente são só duas uma na Somália com dois com policiais e no Iêmen tem um tenente coronel se não me engano lá missões políticas especiais ou seja poucas pessoas e é uma tendência missões menores mais baratas há uma tendência a ONU aumentar esse tipo de operação então a importância de viver isso também é trazer para a gente poder preparar mais militares para participarem desse tipo de missão e aí vem muito com a comunicação como eu falei desde o início aquilo que a gente fala e aquilo que o outro entende além do fator idioma que precisa ser trabalhado a gente precisa estudar então isso é importante a gente falar para as gerações mais novas que olha tem que estudar inglês tem que estudar francês enfim tem que estar sempre procurando aumentar o seu conhecimento porque isso é fundamental porque o que a gente faz na prática pode ser qualquer atividade operacional a gente fala a gente dá ordem a gente recebe ordem então para isso a gente precisa falar a gente precisa se comunicar e como eu como uma pessoa com histórico de comunicação não poderia deixar de falar em primeiro ponto a importância da comunicação e outra coisa muito importante também é como a gente lida com as informações que a gente recebe eu comentei aqui das trocas de informações via whatsapp daquelas informações que chegavam enfim isso é o maior ativo para mim especialmente em uma missão política em que a informação ela realmente vale ouro e muitas das vezes vale dinheiro a gente via isso lá acontecendo então a gente precisa também aprender a saber a trabalhar essa troca de informações o protocolo esse gerenciamento de crise eu percebi lá uma carência principalmente do pessoal não foi só do pessoal civil não inclusive de outros militares de outros países vamos dizer assim então eu acho que a importância de se chegar numa missão e treinar mesmo protocolos são treinados alguns são treinados a gente protocolo de fuga por exemplo de saída a gente tinha uma ideia eu sei como é que é vai para o escritório do escritório vai para o aeroporto mas vamos treinar então assim a necessidade da gente fazer isso inclusive para os civis eu percebi lá que os civis não tinham treinamento para isso então todo mundo ali está indo na verdade para o mesmo risco então acho que todo mundo tem que estar com um treinamento similar com alguma proteção ali alguma preparação mas a gente treina lá eles dão treinamento de safe and security que é em casos de checkpoint sequestros a gente passa por isso lá no terreno é muito bem ministrado eu falei até muito eu já passei por isso no Brasil o Secopab bate muito nisso a gente treina isso aqui depois eu treinei lá também com a equipe da ONU mas por exemplo um protocolo de evacuação efetivamente não a gente pelo menos não treinou lá e eu acho que isso merece ter uma atenção para que outras pessoas possam ir em caso disso acontecer a gente sempre torce para que não aconteça mas elas sabem minimamente como conduzir como se portar e aí é claro que a inteligência emocional faz parte também desse treinamento porque quando a gente passa por situações de estresse a gente uma vez a gente aprende a segunda a gente já vai então isso é importante para a gente treinar essa tranquilidade esse equilíbrio então vários treinamentos vão fazendo a gente ficar calejado a gente aprender um pouco com isso particularmente para uma missão de paz uma missão em que a gente é voluntário então ninguém é obrigado a ir a gente é efetivamente voluntário eu quis estar lá continuo querendo deixar claro aqui e a convivência ela é obrigatória ela é intrínseca não tem como a gente estar naquele ambiente fosse uma base ou na minha na minha casa ali na minha residência civil e o fato de ter que estar andando todo mundo junto enfim é a convivência multicultural que é realmente uma carga maior que a gente tem que ter também muita resiliência muita paciência muita tolerância muito respeito claro e aí vem e entra nisso aqui porque tudo é difícil é calor o que eu falei ali do calor eu sabia que eu ia para o deserto do Saara então não ia ser fresquinho mas até que a noite em janeiro é dezembro e janeiro faz frio à noite frio de deserto é bem né mas a gente sabe que vai ter isso né ir para lá e voltar quase sem nada é ninguém espera ninguém quer mas também faz parte então eu já fui eu acho né assim na hora de vir embora eu acho que as pessoas ficaram mais preocupadas do que eu no geral mas a gente faz parte é isso vamos embora então querer estar lá né é é o primeiro passo para a gente desenvolver né esses esses atributos e esses sentimentos dentro da gente é isso então a a África como um todo né ela foi partilhada né já há muitos anos aí e ela continua né essa é a realidade da África hoje aqui a minha minha vizinha a gente conseguiu fazer amizade com a casinha na verdade é na frente da minha e eles tinham um mercadinho ali na garagem então conseguia conviver ali né um pouco além do pessoal da missão né o prazer de conviver conhecer também a cultura né estreitar esses laços então isso foi pouco antes de eu ir embora eu eu saí de casa ali consegui precisar comprar água precisava abastecer um pouco né do que a gente tinha e aí enfim levei algumas coisas para deixar para eles também remédios inclusive né e essa é a realidade da África né e eu falo o seguinte que as missões políticas e as missões da ONU estão por todo o território mundial né e aí cabe ao Brasil também agora se tratando de uma missão política especial pensar né aonde o Brasil quer estar né qual a importância da gente se fazer presente né e aí entram já a política nacional de defesa enfim faz parte né a presença do Brasil em organismos internacionais como a ONU é parte da nossa política de defesa né então a gente precisa cumprir né a gente precisa estar atendendo ao que nós mesmos colocamos como política externa para o país então fica aí a minha mensagem de que a gente tem muito o que aprender né é muito importante essa troca com as outras nações é impressionante como nós brasileiros somos benquitos benquistos de onde eu venho a pessoa pergunta de onde você vem Brasil nossa ninguém não sorria todo mundo Brasil Brasil vinham puxavam papo obviamente futebol era uma das principais né a principal conversa né eu não tinha essa dimensão eu achava que era um exagero não o futebol fiquei realmente impressionada como o futebol abre fronteiras né e chega em Alfaixa chega em vários lugares eu assisti a Copa do Mundo lá conseguir até ver de lá alguns dias e é impressionante ver como o Brasil é aceito e é benquisto na comunidade internacional nós não temos problemas com visto nós não temos problemas para circular em nenhum lugar do mundo né às vezes vai para tal lugar mas você pode eu dizia não posso por que eu não pensando por que eu não poderia aí alguém me dizia a nacionalidade não mas eu não posso meu país não tem entrada naquele país e nós não nós estamos com o mundo aberto para nós aí e eu acho que isso é muito bom para o Brasil se mostrar lá para fora e trazer muito conhecimento aqui para dentro também obrigada sigo à disposição se eu quiser fazer uma pergunta Bom, nós temos tempo para pelo menos umas três ou quatro perguntas alguém quer fazer alguma pergunta? Eu Gostaria Gabriela como você sentiu a cultura muçulmana você sendo mulher e como a cultura muçulmana facilitou ou complicou porque o muçulmano a mulher é colocada numa plataforma bem inferior você sentiu na pele isso? Eles mantinham isso com as mulheres estrangeiras? General conosco comunidade internacional não assim a gente respeitava obviamente então eu não andava com o braço eu andava sempre coberta do pescoço para baixo mas eu não precisava usar o hijab não precisava cobrir a cabeça eles respeitavam sim eles respeitam muito a gente como comunidade internacional eles têm até curiosidade assim eu andava na rua as caminhadas eu fiz muito no começo quando eu cheguei depois a gente diminuiu eu ia na rua as adolescentes vinham e olhavam e pediam para tirar foto aí eu dizia porque eu olhava para o lado eu era a única pessoa diferente branca cabelo curto então a gente gera essa curiosidade neles também mas ao mesmo tempo muito respeito assim eles vinham querer saber vinham conversar os homens com quem a gente trabalhava eles respeitavam muito a gente isso a gente eu não tive nenhum problema enquanto eu estive lá mas a gente percebe e aí eu digo para o senhor não é apenas eu não estou falando do Sudão eu estou falando até dos colegas com quem a gente convive a gente percebe algumas situações em que assim o homem vai na frente não é que a mulher tem aqui na frente não é isso eu nunca falei acho que não é igualdade é equilíbrio e às vezes a gente percebe uma reunião alguém fala alguma coisa peraí eu vou falar isso a gente percebe um pouco ainda dessa dificuldade de aceitabilidade da mulher em todas as esferas especialmente nas esferas de liderança lá tínhamos a nossa chefe do escritório regional era uma nigeriana uma mulher a chefe do escritório administrativamente falando era uma mulher mas por quê? porque a ONU exige então e eu achei muito importante ver no terreno essa política da ONU de exigir a presença feminina porque é a maneira que tem de ter mulher porque se não se não entrar isso particularmente na cultura muçulmana eles não vão ter então os grupos armados que eu estou falando eu vi combatentes mulheres pouquíssimas vezes uma reunião uma delas ela veio tirar foto comigo até que ela é de comunicação social ela estava filmando fotografando tenho foto com ela até posso até colocar na próxima que é curioso mesmo de ver ela não é combatente de grupo armado ela é do governo das forças armadas do sudão foi a única e mesmo assim atividade consorque reunião de mediação reunião workshop não vai não tem e uma das minhas tarefas lá além de oficial de relatórios eu acumulei como supervisora do public information officer que é a comunicação social de lá pelo meu histórico profissional então o presidente do comitê que é um general da reserva indiana me colocou como supervisora e também como mulher ele botava eu e a policial a peruana também éramos nós só nós três de mulheres no nosso quartel general do PCC do comitê de cessar fogo e ele colocava a gente para dar a palestra exatamente de equilíbrio de gênero de chegar para os grupos armados de chegar para o governo do sudão e falar olha cadê as mulheres elas precisam participar na hora que houver uma denúncia da comunidade aqui dessa sociedade local tem que ter uma mulher porque a mulher que sofre uma violência sexual ela não vai conversar com o homem ela não vai conversar com o combatente ela vai conversar com outra mulher então um dos trabalhos que a gente tinha lá era efetivamente de mostrar para eles que havia essa necessidade que há essa necessidade da participação feminina em cargos de decisão em cargos de execução né porque como o senhor falou elas realmente ficam aquém mas para nós enquanto comunidade internacional não nós estávamos em todos os lugares havia esse respeito sim parabéns major Gabriela estou aqui impressionado com esse processo essa esse sistema verdadeiro sistema elementos funções relações feedbacks processamento realmente é uma complicação e acompanhando a pergunta do general eu gostaria de saber de você como mulher parabéns em primeiro lugar porque a partir de 2000 Brasil está realmente inteirando com exemplar presença na ONU e digo isso com segurança porque nós temos um dos maiores serviços de inteligência mundial haja visto mais 50 missões aí realizadas e ainda mais bem recente nos processamentos internacionais de Olimpíadas Copa do Mundo que foram interferir em muito processo agora eu gostaria de saber você como mulher na sequência do general aqui para o nosso país a nível de informação inteligência que você percebeu nesse processo qual o seu pensamento será que aquela frase existente se quer paz prepara-se para a guerra isso ainda vige no seu pensamento como mulher eu acho que ela resume bem você tem que estar preparado para tudo inclusive para a guerra mas o trabalho é de paz os processos os protocolos os mecanismos todos eram em busca da paz mas a gente tem que estar preparado para situações como essa inopinadas enfim em contingências que não se espera e a inteligência é fundamental eu acho que ali ficou a gente precisava de mais informações para poder chegar a essa conclusão como a gente viu na prática mas é uma área extremamente importante também e que eu acho que precisam de mais mulheres para poder inclusive fazer essa mediação chegar em grupos específicos ir a lugares em que os homens não vão principalmente nessas comunidades afastadas em lugares pequenos remotos em grupos bem específicos eu acho que tem espaço tanto para as mulheres tanto para essa área trazer e buscar as informações hoje para mim eu vejo a informação realmente como maior ativo um ativo mais valioso para a gente poder tentar cumprir a missão da paz mesmo se preparando para a guerra e como complementar finalmente para finalizar a afetividade ainda está na idade da pedra pela presença que você teve com essa experiência profissional como a afetividade que a humanidade precisa ainda está na idade da pedra diante dessa experiência que você assistiu pessoalmente ou ainda precisando avançar muito para perceber que o ser humano realmente precisa ser visto como ser cósmico nesse universo eu acho que a afetividade eu vi bastante assim o povo do Sudão me encantou muito eles são muito gentis eles são muito interessados eles são muito respeitosos a gente percebe a afetividade entre eles mas assim eu acho que falta mais empatia mas aí é uma questão já eu diria política porque o que eu vi lá realmente foi muito muito jogo político um país pobre carente mas ao mesmo tempo rico com a mineração petróleo enfim um país abundante de riquezas em que grandes nações grandes empresas estão lá dentro e não tem essa empatia vira uma coisa muito corporativa estou aqui representando e tal e não se olha na ravina não se olha para baixo então eu acho que a afetividade entre entre os povos ela existe vide apesar de todas as dificuldades que a gente enfrentou lá eu vi essa afetividade de perto mas eu acho que falta empatia no mundo como um todo que é se colocar no lugar de quem está lá é muito fácil eu olhar aquilo e provocar o que foi provocado mas assim falta empatia quem está lá e quem promoveu e promove essa guerra não é só esses grupos que a gente está vendo aqui muita gente por trás são grandes corporações enfim grandes interesses eu acho que falta empatia para quem está no poder porque quem está no poder tem o poder de decidir quem vai para a guerra não vai para a guerra então eu acho que essas pessoas que estão em cargos precisam de mais empatia mas eu acho que a comunidade como um si o ser humano é bom o meio que às vezes estraga é isso Gabriela antes de mais de nada parabéns pelo capital humano que você é para a nossa sociedade você é um exemplo e a gente fica muito feliz de saber que você está reverberando essa capacidade para outras pessoas que virão no seu lugar futuramente parabéns mesmo para complementar a minha pergunta ficou um fato curioso que assim que você chegou a ordem era desmilitarizar tirar todos os componentes de desmilitar até mesmo porque vocês estavam lá para executar o processo de paz eles achavam o seu superior no momento achava que na ótica dele não era ideal que você tivesse fardado baseado nesse princípio quando você mostrou seus vídeos dentro da banheira principalmente com medo dessas ações que aconteceram você sentiu falta da sua arma sentiu falta de ter uma proteção mais eficaz para você como mulher como pessoa e numa situação completamente isolada que você estava não tinha nenhum mecanismo de defesa que tivesse a pujância de um contra-ataque do que eles estavam apresentando eu acreditava que isso deve ter sido um ponto de reflexão muito grande dentro da operação e a outra questão endossando isso vocês acham que pela sua experiência hoje adquirida não precisava de um uma tropa de pronto emprego para poder fazer esse tipo de ação e não eles a ONU mobilizar outras forças aliadas para poder montar um plano estratégico e sim não ter uma pronta operacional já de imediato bom a gente que é militar e trabalha algumas atividades operacionais a gente sempre sente falta de estar com a arma em qualquer lugar mas eu já fui para lá sabendo que a realidade era aquela então para eu promover a paz ali no processo em que a gente foi inserido a gente realmente tinha que baixar low profile e tal ter o armamento comigo garantiria minha segurança pessoal sim mas em partes também eu acho que não seria uma solução porque não havia um contingente acho que sim senti falta de estar num contingente porque eu fui para lá achando que seria isso as expectativas e realidades mas ao mesmo tempo o país a ONU já teve um contingente lá por 10 anos tiveram tropas se revezando lá então essa fase desse processo de paz de operação de paz ele já tinha sido alcançado então chega um momento em que esses mecanismos eles realmente precisam dar espaço para outros mecanismos em termos de missão de paz existe peacekeeping que a gente conhece como foi o IT de manutenção da paz mas tem peacebuilding por exemplo de você construir a paz tem estou lembrando agora mas assim são vários tipos de missões de paz em que você vai de acordo com o momento que o país está enfrentando então esse momento já tinha tido tropas já tinha tido um contingente então foi avaliado que do jeito que estava era a maneira como a ONU teria para tentar contribuir para essa transição o que eu acho que o nosso trabalho de mediação também ajudou de certa forma a gente ser poupado e a gente ter uma certa segurança assim no meio do caos nós assim teve um nacional na verdade no início ali três eu acho que eram nacionais funcionários de outras agências da ONU mais sudaneses que foram atingidos logo no começo no primeiro dia isso depois a gente teve um na nossa região que disse que tinha sido alvejado atingido e tal mas como integrantes da ONU como funcionários da ONU o conflito ele foi entre as trapas do Sudão o presidente com o principal grupo armado o vice-presidente então era uma clara disputa de poder entre eles eles a gente evacuou por determinação também da ONU enfim você não pode botar lá um funcionário sem dar segurança para ele mesmo funcionário humanitário de agências humanitárias eles preconizam uma série de questões para esse funcionário estar lá está em risco está mas por exemplo todo mundo saiu evacuado de lá quem voltou voltou depois na hora foi sai porque a ONU tinha que proteger todos os integrantes então assim de certa forma nós não éramos o alvo do conflito é claro que depois eles declararam que o chefe da missão era persona não grata não deixaram ele retornar ele foi para Nova York para negociar a renovação do mandato e ele não pôde retornar para Porto Sudão que foi onde ficou meia dúzia de gente da missão mas porque nós não éramos o alvo então de certa forma a gente não se sentia o alvo o target né então ok eu estou aqui de certa assim eu negociei com eles a gente de certa forma pensava não olha só a briga é deles né a gente poderia virar é 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 mas assim a gente foi para lá sabendo dos riscos então efetivamente eu senti falta de ter um contingente desde o início porque como militar né na minha cabeça de missão de paz eu fui para lá para viver o que a gente já viu no Haiti por exemplo né e aí eu cheguei lá era outra realidade mas aí você tem que se adaptar era aquilo era o que tinha não tinha arma não tinha então assim não e vai fazer o que no meio né a gente olha para esse cenário e fala e agora então tem que eram dados do problema que a gente tinha que lidar e realmente fazer era tentativa de uma negociação política então a gente entrou num outro num outro na outra modalidade de missão a cabeça da gente acho que acompanha então eu senti falta né sinto de estar em tropa em contingente né de vestir a farda ela realmente nos dá uma 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 presença né você a gente está num lugar vestindo a farda é diferente da gente estar com uma roupa civil é diferente eu eu me sinto né assim eu incorporo muitas coisas quando eu vejo esse uniforme né então não ter isso tira um pouco a gente fica opa mas o que então dentro do cenário o que eu vou fazer e aí a gente se adapta né pode ser que agora a ONU verifique a possibilidade de mandar um contingente não sei aí são decisões realmente que cabem a nível Nova York com muitas dessas informações em jogo para saber o que pode vir a ser melhor para o país Gabriela meus parabéns pela apresentação que não pude assistir integralmente mas o final já foi suficiente para me despertar um pouquinho de experiência vivenciada particularmente para o nosso público que é a adaptabilidade do brasileiro que é invejada por todos os demais países e uma vez uma pergunta foi feita para mim como é que vocês fazem para chegar numa missão e ter essa facilidade de relacionamento contato resolução de problemas vocês tem alguma escola sim tem que nascer no Brasil tá então isso daí outra numa situação de conflito via aquele operacional se virar mas que patrulha o que é que vocês estão fazendo aí o que é que está acontecendo e tal se tem um brasileiro está tudo bem isso eu vi de estrangeiro primeiro mundo então parabéns pela sua missão eu não poderia deixar de citar esses dois fatos sobre o espírito do brasileiro e particularmente do militar brasileiro meus parabéns e obrigado eu que agradeço sair preparada para isso o Brasil me preparou e o exército brasileiro me preparou então a gente sai realmente com essa bagagem daqui eu que agradeço a mãe quer fazer uso da palavra carro-chefe eu sou margarida né eu sou bastante eu sou mãe da Gabriela e foi assim a pior coisa da minha vida eu ter você longe nesse sufoco era um sábado fazia sol e você mãe é que está um tiro aqui liga a televisão e a mãe quase infartou mas eu vi em público eu vi vi a cores que você quer voltar o Sérgio né nosso general aqui comandante já botou você dentro do exército ele que não coloque você em outra missão pelo amor de Deus hein Sérgio mas é isso filha só deu a dica só deu a dica que você seguiu ele que não deu outra mas qual foi o seu maior medo além de não querer ver a mamãe e qual a sua maior alegria naturalmente é o medo de não voltar né de morrer isso faz parte né momento em que houve evacua vai ter bombardeio acabou né já era é isso mas como eu falei na hora é isso é o que tem faz parte a gente é treinado é que é difícil para quem não 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 vive isso né não encare não aceita isso como uma realidade não dá para entender mas é é isso mas eu acho que assim mais do que isso porque eu acho que isso faz parte ninguém quer mas até porque todo mundo vai morrer um dia né mas enfim então eu espero morrer bem velhinha mas é eu acho que sofrer uma violência mesmo né assim acho que o medo até por sermos mulheres né assim quem é mulher entende né o medo de você ser sofrer algum tipo de violência então eu acho que esse era o maior é o maior apreensão né então eu eu não estava sem arma mas assim eu tinha os meus equipamentos de segurança né spray enfim né até o que tiver do lado a gente segura ali né mas eu acho que o medo o medo eu acho que é esse o medo eu acho que é de sofrer uma violência mas como eu disse faz parte do pacote a gente treina isso a gente treina adrenalina a gente treina o medo isso é treinado né então dá dá mas como tudo na vida dá e passa né então ali treinou opa vivi aquela experiência o coração bateu a perna tremeu mas respira vai então é isso né temor que a gente tem mas acho que o meu maior temor mesmo é ficar doente que lá quando eu fiquei doente eu falei meu Deus do céu tanto é que eu parei de fumar eu adorava fumar não tem problema em falar porque eu adorava fumar um péssimo hábito eu acho que a gente ficar doente ali de falar meu Deus do céu vou ter que voltar para o hospital aqui então parei de fumar aprendi também não volto nunca mais acho que o meu maior medo na vida é ficar doente o resto tendo saúde está tudo bem e a maior alegria se esqueceu Gabriela eu lembro de você pequena quem diria vendo você agora que parabéns do início ao final você nasceu para isso mesmo representou brilhantemente o Brasil agora sua mãezinha fica falando aqui mas você é ela é ela onde você estiver já estava pensando em disso já estava pensando nas universidades lá e por aí vai parabéns e ela roubou a minha pergunta a pergunta que eu ia fazer era você teve mais medo de morrer ou da preocupação que a sua mãe estava tendo era essa a pergunta que eu ia lhe fazer parabéns Gabriela brilhou eu tentei dar uma enganada nela dizendo que estava tudo bem que não tinha nada eu quando ela ligou falei que estava tudo ótimo não mãe isso aí é coisa da televisão sabe como é jornalismo sabe como é que é a televisão sempre exagera isso não é aqui não está bem longe daqui não tem nada a ver bom estamos chegando ao final eu vou pedir ao nosso presidente que faça a entrega a major Gabriela de uma lembrança e agradeça nada melhor do que o presidente agradecer em nome do clube para quem não nos conhece eu sou o general Sérgio conduz essa casa que ainda está de pé mas a gente faz um esforço eu tenho o seguinte sentimento Gabriela as mulheres que aqui estão estão no nirvana intelectual vendo o seu desempenho na missão parabéns Gabriela parabéns